Olá a todos, aqui estou eu, Newton Sebraga, no canal de dúvidas do Instituto Newton Sebraga. Nesse canal eu respondo a dúvidas sobre tecnologia, sobre aplicações eletrônicas e até dúvidas em geral que você pode ter com algum aparelho eletrônico na sua casa ou com alguma tecnologia que lhe ofereceram, por exemplo, na forma de diagnóstico, na forma de terapias, que é muito comum a venda de terapias eletrônicas hoje em dia. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante comum, que é o do uso do celular, em que nós temos outros vídeos de dúvidas sobre esse tema e que nos reunimos mais três questões que nos foram enviadas pelos nossos canais. Cadastre-se lá no nosso canal para receber quando a gente tiver novos vídeos sobre esse assunto e sobre outros também, vocês receberão um alerta. A primeira dúvida que aparece no número 454 lá no nosso site, na seção de dúvidas, é a respeito do ruído do computador causado pelo celular. O nosso seguidor pergunta, quando eu deixo o meu celular perto do computador, o sistema de som de vez em quando emite um ruído estranho e o mesmo ruído ocorre quando eu recebo uma ligação ou ainda quando faço a ligação. O que se trata? O seu celular, ele está constantemente se comunicando com a estação radiovase, a estação mais próxima que ele mantém em contato, para dizer onde ele está. Porque quando vier uma chamada, a estação sabe para onde deve dirigir essa chamada. E da mesma forma, quando você fizer uma chamada, sabe-se. Eles sabem que você está chamando e recebe teu sinal. Então, o celular emite constantemente sinais. E lógico, quando você está falando, também. Por outro lado, as caixinhas acústicas do seu sistema de multimídia, aquelas que ficam do lado do seu computador, tem fios que não são blindados e eles funcionam como verdadeiras antenas. E eles podem captar esses sinais. E o circuito eletrônico deles, muito sensível, deteta esse sinal e ele aparece na forma de um ruído na caixa de som. É lógico que como o sinal transmitido é digital, você não vai ter som. Então, mesmo se você falar no teu celular naquela hora, a caixinha não vai reproduzir, mesmo que capte o sinal. Ela vai captar uma forma de um ruído digital. Como ela não tem circuitos de interpretação para esses sinais, ela produz somente ruídos. Então, não é nada demais. É um funcionamento comum do sistema do celular e é comum o sistema da sua multimídia, que trabalha com sinais de áudio. A outra dúvida que aparece com o número 455 é de um seguidor que me pergunta o seguinte. Eu preciso de um oscilador que cause interferências em os celulares. Antigamente, os sistemas de telefonia sem fio eram analógicos. Então, tinham uma frequência fixa e era fácil interferir, porque eles operavam na faixa de VHF. Então, se você colocasse um osciladorzinho de VHF, operando na frequência do aparelho de telefone sem fio, ou mesmo do celular que era analógico, você interferia. Mas os sistemas atuais, eles são digitais. Então, você não tem como produzir um sinal que interfira nele, porque o sinal digital que ele opera, ele muda constantemente de frequência. Então, não basta um oscilador para você interferir nesse equipamento. Você teria que ter um aparelho mais especializado, como um aparelho que produzisse pulsos que parecem uma frequência, uma faixa de frequências de uma forma semelhante ao celular, para poder causar algum tipo de interferência. Então, não é tão simples. Não basta um oscilador para se obter isso. Finalmente, nós temos uma dúvida que aparece com o número 320 lá no nosso site, de um seguidor que diz o seguinte. Eu fui informado que os componentes usados nos celulares possuem substâncias tóxicas, e por isso devemos evitar usá-los por muito tempo ou deixar em contato com a pele. É verdade. Todo aparelho eletrônico tem substâncias tóxicas, mas ela fica encerrada dentro dos componentes, ou ainda na própria caixa do aparelho. As placas antigas e aparelhos eletrônicos, por exemplo, continham chumbo na solda. Os componentes eletrônicos, eles possuem em seu interior algumas substâncias tóxicas, como os capacitores, as pilhas, e a gente, é lógico, deve evitar o contato com esses componentes quando eles estão expostos. Dentro de uma caixa, por exemplo, um celular, ele não tem contato algum com esses componentes. E a caixa é feita, é lógico, com materiais que sejam inofensivos, feitos para o contato, feitos para o uso direto com o operador daquele aparelho. Uma caixinha de controle remota, por exemplo, lá dentro tem componentes. Tem componentes que, dentro do interior, podem ter substâncias bastante tóxicas e até venenosas, como a presença do chumbo, como a presença do lítio, como a presença do cádmio, que é bastante perigoso, mas elas não têm contato com o exterior. Perigo, elas ficam vedadas. O perigo é se você cortar um componente desse, quebrar, abrir uma pilha, por exemplo, recarregar. Aí você pode ter o contato direto com o cádmio e é perigoso. Então, deve ser evitado o contato direto com o que? O material que está dentro dos componentes e, eventualmente, das placas. Ultimamente, as placas não têm mais chumbo, porque uma legislação mais severa, nos países que fabricam eletrônicos, elas fazem com que as indústrias sejam obrigadas a usar a solda sem chumbo. Por quê? O chumbo é tóxico. Vocês sabem disso. Voltaremos no próximo vídeo de dúvidas com mais algumas dúvidas e interessantes que são enviadas por nossos seguidores. Até mais! Tchau! 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 Tchau!